É fundamental, nós estamos verificando que o BNDES foi aos poucos se transformando numa espécie de caixa preta. Temos tido dificuldades para obter informações, acesso a documentos, sobretudo. E fica visível o desvio de finalidade da instituição financeira. Nós chegamos a afirmar já que seria interessante para que o governo adotasse uma postura de maior sinceridade, retirar o S da sigla, porque deixou de ser um banco social há muito tempo. Nós questionamos os empréstimos externos do BNDES. Ele tem sido transformado numa espécie de fábrica de superávit primário. O governo, com a sua contabilidade criativa, tem se utilizado do BNDES para dourar a pílula em relação ao superávit primário. Nós verificamos que os trabalhadores estão sendo sacrificados com a utilização dos seus recursos através do BNDES. A remuneração dos recursos do FGTS e do FAT via BNDES estão muito aquém da realidade econômica do país. Os trabalhadores são aqueles que recebem a menor remuneração pelo seu dinheiro, já que o BNDES pratica taxas privilegiadas de juros e lança mão substancialmente dos recursos do FGTS e do FAT. O Tesouro Nacional tem abastecido generosamente o BNDES. Nos últimos anos, mais de R$ 400 bilhões foram transferidos do Tesouro Nacional ao BNDES. Tudo isso recomenda fiscalização mais rigorosa e a presença aqui como rotina do presidente da instituição é essencial. Recentemente, adotou-se a estratégia dos empréstimos secretos, empréstimos sigilosos para Cuba e para Angola, empréstimos com a taja de sigiloso. Isto é inusitado, porque haveria o BNDES de oferecer empréstimos sigilosamente, secretamente. Nós não sabemos qual o valor dos empréstimos oferecidos, nós não sabemos as taxas de juros, o tempo para o pagamento desses empréstimos, o objetivo do empréstimo, o que se fará com esses recursos, nada. Segredo absoluto. Portanto, são questões essenciais que devem preocupar, sim, o Parlamento brasileiro e, por isso, nós estamos louvando a iniciativa do senador Agrippino e votando favoravelmente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.